É isso ai, vamos lá Começou a me dar um problema ai Fazia, enviava para o Youtube Lá para os 90% Perdi a conexão Fiz ai umas 4 ou 5 vezes ai Finalmente consegui a conexão Vamos lá Nossa, é grandasso E agora não esta aparecendo o raio Do pincel Vamos dar um save aqui E vamos tentar Fechar Não Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver se agora apareceu É O raio não esta aparecendo O que esta acontecendo ai? Preferencia Cursor Será que é no cursor? Normal Normal É, esta tudo normal Preciso Não esta tudo certo Vamos deixar assim, vamos ver Não Não Guias É, tem nada não Interface É, que coisa né Tá bom Tá bom Tá bom Vou trabalhar assim mesmo Tá bom, vou trabalhar assim mesmo Bom quando aparece Dá um Uma pré Um preview né Da Do risco ali Não esta aparecendo Do brush E vou tomar Vou desligar estas musicas aqui Porque vai, eles vão reclamar no Youtube Ah Que se Tá pegando Uma música Dos outros Alt Vamos lá Pegar aqui Ctrl mais Ctrl mais Vamos pegar os Isso A cor aqui Aí Como não tem um preview Você acaba não sabendo o tamanho do Não sei o que acontece isso Eu uso o Photoshop tanto Tanto tempo E ainda É Me perco as vezes Cadê o meu? Olha só Nem o meu Tá quieto aqui Normal Tudo certo Então Por que que não tá pintando? Caramba Que coisa Agora foi Agora foi Vamos lá Vamos trocar de pincel Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui Fiz um preview Pra mim Ótimo Esse aqui é um histórico dos pincéis Que eu usei É bem que tem isso agora No Photoshop Gente se você souber como reconfigurar o Photoshop aí pra esse Esse Preview do brush Do tamanho do brush Do raio do brush Aparecer Fala aí cara Assim é bom aprender novas coisas Eu não sei cara Como configurar isso Tudo que eu conheço de Photoshop Eu conheço Por Esforço próprio no sentido de Nunca fiz um curso Autodidata né É a palavra essa O bom é sempre fazer um curso A gente Aprender Da forma correta né Num curso e tudo mais Que aí você pode tirar Sanar as suas dúvidas Eu dou curso de Photoshop Básico Mas como a gente nunca aprendeu De forma É Acadêmica Então Nunca pude tirar minhas Sanar minhas dúvidas né Eu nunca entrei de fora Pra perguntar sobre isso Então se alguém puder me ajudar aí Souber Como é que faz O que faz Um 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 E aí Aqui, só fazendo as sombras aqui mesmo Tentando dar todo o volume Então por enquanto, sem muito mistério Agora o que eu vou fazer é colocar o brush como soft lie E eu vou escurecer algumas partezinhas aqui Vamos pegar esse vermelho aqui Esse rosa aqui Tá muito claro Esse é o mais escuro E aí Aqui um pouco Um pouco de escuro aqui Soft lie Agora, deixa eu ver Agora eu acho que vou colocar Screen Vou colocar um pouco de screen Acho que tá muito cedo pra ele, mas tudo bem Com espaço eu faço esse pan aqui Depois a pele vai ficar muito mais bacana Talvez esses poros ainda estejam grandes demais Deixa eu tirar um pouco Ah sim, evidente que tá grande demais Porque Estava grande demais Eu abri e fechei o O Photoshop E não melhorei o Isso Deixa eu mudar um pouco do contraste dele Aparecer um pouco mais esses poros Tá bom Ctrl Alt Z Vamos tirar um Isso aqui tudo E eu vou fazer tudo de novo Vou dar Ctrl Alt Z até Pronto Isso Isso Bem mais suave Isso Bem mais suave Aqui deste lado Eu posso diminuir o tamanho do Do brush Quanto que eu quiser Que o tamanho da textura Não diminui Então A gente faz isso na configuração O screen funciona da seguinte forma Pra quem aí não conhece Ele Só vai clareando Quanto mais você pinta Mais o clarinho Vai ficando O desenho Então não importa muito Qual a cor que você usa Se você pintar Uma por cima da outra Ela vai clareando Ele é um Um blender De De luz O Multiplay É pra multiplicar Então O que que eu ia fazer É simplesmente Escurecendo Eu acho que eu tô colocando Errado Isso aqui O negócio é aqui em cima E eu tô colocando aqui Normal Vamos pegar essa Parte do olho Aqui A parte mais escura Oh caramba Eu soltei É caramba Melhor clicar só Deixa eu ver Aqui Isso aqui Ainda tá muito clara Agora sim Melhor salvar Que tem uma queda De energia Aqui Cara Pensei que ia de ligar Ctrl S Aqui dentro Aqui dentro Não é com textura Não Tem que tirar Depois Esqueci A boca Pode ter textura Mas ali dentro Não Pelo amor de Deus Dentro do olho Textura de pele Ele tem que ser Mais liso Aqui só tô Passando assim Depois É que vai ficar Mais certinho Por enquanto É só Fazendo um volume Aqui Puxando pra baixo Aqui eu puxo pra baixo E de baixo Eu puxo pra cima Criar um volume Aqui Nada Aqui também Empurrando pra baixo Dente Dente também Não pode ter Textura Dente também Mais ou menos assim Passo bem Fraquinho Que aí eu não tiro Ali a textura Da pele Textura não Passar de tons Que eu fiz É bem suave Ah Tô resfriando Espero que eu não Vai espirrar Aqui No microfone Aí Gente Se vocês Escutarem Um chiado No microfone Gente Eu faço o possível Pra esse chiado Desaparecer Tá Tem um recurso No programa Que eu uso Pra edição Que ele tira um pouco Do chiado Mas infelizmente Ainda Vocês podem escutar Alguma coisa Aí O microfone Que eu uso Ele é bom Cara É um headphone Ele é bom Mas infelizmente Não é profissional Aqui Um broche bem pequeno E vou passar Aqui no cantinho Daqui a pouquinho Já não vou precisar Mais das linhas Aqui ó Por exemplo Tira a linha Já tem a marcação Praticamente Quase tudo pronto Depois Já não vai Estabelecendo Que tá morta Aqui O olho Daqui a pouquinho Já não vou precisar Usar as linhas Ok O objetivo É este Vamos pegar aqui Peguei Peguei Eu acho que peguei Peguei A luz Com certeza Ela fica Bastante Bem mais forte Aqui Nesta parte superior Ok Uma mancha De sujeira Então Com certeza A pele vai continuar Assim Ctrl S Ctrl S Vamos pegar aqui Opa Ctrl Z Vai ser devagar É um pouco mais escuro Aqui Um pouco mais escuro Aqui também E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é azulado. Um alt, cliquei. Aqui na beirinha aqui, vai ficar mais escuro. Beleza, por enquanto aqui tá bom. Vamos tentar melhorar deste lado de cá. Vamos pegar um tom mais vermelho. E vamos jogar aqui. Este aqui bem mais claro. Muito claro ali, mas tudo bem. Vamos lá. Amém. Deixa eu ver. Aqui é um pouco mais escuro. Vamos mudar de pincel agora. Primeiro vamos salvar. Deixa eu colocar um tom mais escuro aqui por baixo. Pra dar uma diferença de tons entre pescoço e cabeça. E agora vamos trocar de pincel. E vamos tentar fazer um pouco mais estiolidante aqui. As cores. Aqui tem que ser um pouco mais escuro mesmo. O olho aqui está bem na sombra. Legal isso aqui. E tem que ser tão azulado. Mais ou menos isso. Assim só na parte de baixo. Vamos lá. 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 O caramba! Vou colocar o Verlay. Um pouquinho só. Por cima, um tom mais azulado. O básico está aí. Podia ter feito isso na parte separada, porque aí eu teria mais controle. Agora já foi normal. Tudo bem. Ctrl-menos. O olho mesmo. Eu devo fazer um só e depois eu faço a repetição dele. Deixa eu ver o que falta mais aqui. O que falta é tudo, mas o que eu posso acrescentar aqui para este vídeo. Opa! Ctrl-S. Vamos fazer aqui. Colocar Overlay. Normal. Pode ser esse brush mesmo? Acho que pode. Vamos colocar grandaço. Vamos dar um desconhecido aqui. Um pouquinho aqui. Um pouco de tom mais agarmelhado. muito forte. Ok. Vamos pegar o azulado. Vamos pegar o azulado. Um rosa aqui. Vamos pegar o azulado. Bem clarinho. Muito forte. Vamos colocar mais assim. Um rosa aqui. Um rosa aqui. Agora com certeza está muito mais colorido do que o foto original. mas aí eu tiro um pouco aqui da empaticidade e depois eu acerto as cores aí. O negócio é ficar mais certinho ali o passado de tons e tudo mais. Por enquanto eu vou parar agora que eu preciso tomar uns remédios aí, controlado. Não estou brincando, mas eu preciso tomar uns remédios aí. Então um abraço aí para vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.